Olha só, uma confusão em Montes Claros. Um homem de 36 anos furtou uma loja de roupas e foi contido por moradores depois que a dona do estabelecimento percebeu o crime e pediu ajuda. Vamos ver isso aí, balança! Nas imagens feitas por moradores, Júnior Alves Rodrigues, de 36 anos, é contido por um homem. Segundo a polícia, a confusão começou porque o rapaz havia acabado de cometer um furto nessa loja que fica no bairro Santos Reis. A mulher que aparece nervosa na gravação é a dona do estabelecimento. A polícia foi chamada e o suspeito foi preso em flagrante. Quando os indivíduos visualizaram a aproximação da viatura, houve uma intensa dispersão de alguns indivíduos. E que um permaneceu na localidade. Os militares se aproximaram desse indivíduo e foi identificado que ele foi um autor de furto a uma loja de roupas. Aí, a partir desse momento, foram adotadas as demais previdências. Tudo aconteceu por volta das nove e meia da manhã. A vítima contou à polícia que o suspeito chegou aqui no local usando uma bolsa, entrou tranquilamente, escolheu algumas peças, perguntou dos preços. E em um determinado momento, aproveitando que a dona da loja estava limpando o local, o rapaz pegou algumas peças, colocou dentro da bolsa e saiu aqui, como se nada tivesse acontecido. Percebendo a ação criminosa, a moça pegou o telefone, chamou o namorado e foi a partir daí que os dois saíram correndo atrás do suspeito. A proprietária do estabelecimento visualizou que o indivíduo estava colocando objetos dentro de uma bolsa e assim que ele saiu da loja, ela ainda o perseguiu. Chegou a parlamentar com ele, a conversar com ele, nesse momento ele alega o autor que devolveu os materiais, mas que repentinamente começou a ser agredido, possivelmente por alguns transeuntes que observaram a ação delituosa. No pelotão do bairro, o Júnior assumiu o crime e disse que estava arrependido. Estava arrependido, pelo menos? Mais a conta. Muito. Você chegou a pedir desculpa à vítima? E aí? Muita, muita desculpa. Pedi muitas desculpas mesmo. Ela sabe disso. Sabe? Sabe. Você conhece ela? Não. Você estava rondando na loja já? E aí? Não, entrei por acaso. Você já furtou, já roubou alguma vez ou é a primeira? É a primeira vez. E aí? Valeu a pena? Não. Para cometer o furto, o suspeito entrou no local com uma bolsa. Essa bolsa aqui. Uma bolsa, parece que é até pequena, mas coube vários produtos. Algumas blusas, aqui tem uma, duas, três. Essa sandália aqui, que é bem grande e pesada. Esses dois óculos e também essas bermudas aqui. A vítima desse furto, está aqui registrando a ocorrência. Você já conhecia ele? Quando ele entrou, você percebeu? Não, eu não percebi. Que ele chegou, pediu para experimentar a bermuda que estava no manequim. E como eu estava limpando a loja, eu fui puxar a água do provador. Aí, enquanto nisso eu fui puxar, as peças tinham acabado de chegar. Ele colocou dentro da bolsa, só que eu só percebi depois que ele saiu. Segundo a dona da loja, as peças e os acessórios furtados custam cerca de 900 reais. Como eu já fui assaltada, a gente fica se sentindo incapaz, porque a gente está trabalhando. Está ali no ganha-pão da gente, para uma pessoa vir tomar as coisas da gente tão fácil. Difícil, né? É muito difícil. E agora ele está querendo alegacia, ser de frente com ele, situação constrangedora. É, constrangedora para ele, né? Que pelo menos eu estava trabalhando no serviço honesto, é igual ele alega que ele estava passando fome. E eu falei com ele, não gostava nada ele pedir, né? Um prato de comida, um feijão, um arroz, que com certeza a gente iria ajudar. Que isso não justifica entrar na loja e roubar essas peças. Há sempre a orientação que é feita, né? Que as pessoas não reajam. A gente não sabe aí a conduta do autor, qual poderá ser, se ele está na posse de algum objeto que pode causar lesão, arma de fogo, arma branca e etc. Júnior não tinha passagens pela polícia. O indivíduo, ele não possui passagens, seja no âmbito da polícia militar ou nos registros aí dos demais órgãos da força policial, mas de qualquer forma praticou, né? Hoje um delito aí e terá uma passagem sobre o furto. Que vergonha, hein? Uai, o que é isso aí? Surtaram alguma coisa aí. Que vergonha, hein? Agora o cara está passando fome. Fala na delegacia que está passando fome, que não tem... Que é passando na peito, passando fome, mas rouba uma sandália, furta uma sandália bonita, vermelha, ajeitada, shortinho, jeans arrumado, as blusas arrumadas, e até experimentou a roupa. Agora, e se você passar fome, e disse muito bem ao policial, não podemos reagir ao assalto, mas quando você for assaltado, se caso reagir, bate com força, viu, gente? Não, Rubem? Não pode reagir, mas se caso reagir, aproveita que reagiu, já mete a mão pra cara sem dó, porque, vou te falar, viu? Que vergonha, imagina vergonha pra família, pra todo mundo, tá arrependido, mas não adianta arrepender. Agora, como disse também, e muito bem o policial. Não tinha passagem pela polícia, agora tem por furto. Ê, vexame.